Hoje tem 152 milhões de crianças que são vítimas de trabalho infantil. Para você ter uma ideia, há 100 anos atrás houve uma convenção da OIT, que aportaram que eliminaram o trabalho infantil. Após 100 anos, com todo o crescimento econômico que nós tivemos, ainda você tem essa triste realidade de 152 milhões de crianças que deveriam estar na escola, o que elas preparam para o futuro, mas são alijadas desse direito justamente para participar em atividades que são atividades criminosas, em alguns casos, relacionadas à exploração sexual. Em alguns casos, elas participam como soldados, crianças, em guerras. Então, são diferentes formas de exploração e isso tem que acabar.